Fiz na 25ª edição com a pick-up do troféu Tomás Melbrainer, mas não correu muito bem, tive lá um percalço no logo passado 50 km, e agora é ótimo estar aqui de volta, já não vinha cá nem como espectador já há uns anos, acho que mesmo desde essa última vez, acho que nunca mais cá tinha vindo, e é sempre bom estar aqui, desta vez, ou melhor pela segunda vez, para mim no lugar certo, porque o que eu sempre gostei de fazer foi guiar automóveis, sejam eles velocidade ou todo o terreno, e sofri bastante aqui durante 6 anos a trabalhar com o meu pai aqui, a fazer mesmo isto, a delinear as zonas de assistência e dos bivouques, tanto dos carros como para as motas, e isto não era um trabalho assim muito leve, são vários dias de preparação de prova, e gosto bastante mais de estar no lado como piloto, portanto acho que estou no sítio certo. Pois é verdade, mais um troféu, mas não gosto de deitar foguetes antes da festa, mas já fiquei surpreendido como isto se pode resolver já no prólogo, desde que faça um prólogo com calma, e que termina à frente da Joana, e pelo menos só um lugar atrás do Filipe, portanto é isso que eu vou me concentrar para fazer, para depois fazer uma prova mais sem estar stressado ou preocupado com as abelhas, porque a minha ideia era lutar pela vitória na minha classe também na prova, mas é óbvio que se eu não conseguir resolver as coisas no prólogo, tenho que certificar-me que pelo menos chegue ao fim para pontuar um quarto lugar, para me permitir assim vencer o desafio, e pronto, e somar o que pode ser o décimo título da minha carreira. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal em corridas automóveis a baixo custo e pelo menos com uma igualdade de meios entre os concorrentes Este é o troféu mais barato para se fazer nos UTVs tanto que nem há nenhum outro e mesmo que houvesse, se não for nestes carros mais económicos certeza que será mais dispendioso mesmo que não seja o investimento no carro, seja o alguer há de ser sempre mais caro portanto, eu se não conseguir arranjar apoios para dar o salto para cima, vou fazer o troféu outra vez e recomendo a todos os iniciantes ou mesmo já os mais veteranos que estão sem nada para fazer e gostavam de fazer uma brincadeira ou outra eu pelo menos diverti-me bastante portanto, eu recomendo isto tanto aos veteranos como aos iniciados até sublinhado com mais intensidade aos jovens que querem começar a correr porque eu vejo muitos jovens que dizem queria fazer isto, queria fazer isto mas não os vejo a ter nenhum espírito de sacrifício nem no investimento do carro, nem nada só vejo comprar motos só para se divertirem quer dizer, pelo menos que compitam que isso é que é engraçado uma pessoa compara os andamentos e tudo o carro é igual para todos não se pode fazer nada portanto, não é não beneficia pessoas com orçamentos ilimitados como eu já disse uma vez portanto, isto é a opção acho que para já é a opção mais viável se eu não conseguir arranjar mais apoios para dar o salto para a categoria para cima e disputar o campeonato nacional do TV vou fazer o troféu outra vez o que é o troféu outra vez